Bom pessoal, em relação a todos aqueles acontecimentos na complicada década dos anos 60 no Brasil, e sobre regime militar, e sobre todos aqueles problemas que o Brasil enfrentou na época, muito se fala, muito se escreve, muito se publica sobre participação do imperialismo americano. Que os americanos espionavam, que os americanos se infiltravam, que os americanos se intrometiam em nossas questões, que eles desrespeitavam nossa soberania. Mas já que existia um conflito importante na época chamado de Guerra Fria, será que não está faltando mais ninguém nessa história? Pois pouco ou quase nada se fala ou se escreve sobre a outra parte, o outro lado, ou seja, o imperialismo comunista soviético. Será que eles também não nos espionavam? Será que também não se infiltravam? Será que não se intrometiam em nossas questões? E será que também não desrespeitaram nossa soberania? Afinal, se é importante para a nossa história brasileira estudar, divulgar, falar sobre uma das partes, sobre um dos lados, por que não seria importante também estudar e falar sobre a outra parte? E sobre a questão da existência, da ameaça, das atividades, da infiltração, do interesse de um movimento comunista internacional em relação ao Brasil, que muitos dizem que isso não passou de uma fantasia, de uma paranoia, de teoria da conspiração, ou até mesmo não passou de um pretexto para que os militares tomassem o poder com a ajuda dos americanos? Será que nada disso realmente existiu? Vamos pesquisar juntos o que dizem os arquivos, para ver se conseguimos nos aproximar de alguma resposta. Então, pessoal, prosseguindo. O Instituto Tcheco de Pesquisa sobre Regimes Totalitários possui um arquivo, um arquivo que reúne documentos, documentos que até o ano de 1989, quando caiu o muro de Berlim, eram ultra-secretos e nenhum cidadão comum podia ter acesso. Tanto o Instituto como o arquivo em seu formato atual foram abertos através de um decreto do dia 1º de agosto de 2007, mas mesmo antes desta data, parte desses documentos já estavam acessíveis em outros arquivos. Hoje o conteúdo desse arquivo é público, qualquer cidadão tem direito de consultar esses documentos. Inclusive, o arquivo está online. Entre os documentos que existem nesse arquivo, temos documentos da STB, ou seja, Statne Bespietnost, Segurança Estatal, ou seja, Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Comunista Tcheca, que estava subordinada ao Ministério do Interior Tcheco, Ministério dos Assuntos Interiores. E, além de atuar na própria Tchecoslováquia, era um dos principais braços da KGB em outros países. Nós vamos aqui mostrar um documento que nós encontramos no arquivo para mostrar a relação entre a STB e a KGB. Vamos ver também se conseguimos encontrar algo mais interessante. Relembramos novamente que esses não são documentos americanos, não são documentos dos Serviços de Informação Brasileiros. Esses são documentos da própria STB. E relembramos também que nada do que vamos falar aqui, somos nós que estamos inventando, não estamos trazendo informações secretas. Vamos simplesmente ler em voz alta o que está nos arquivos. Arquivos públicos, online, na internet. Bem, então, prosseguindo com o nosso videoaula, vamos falar aqui desse primeiro documento. Esse é um documento original que existe e está nos arquivos tchecos. Podemos ver que é um documento bem extenso. Temos aqui várias páginas, um total de 35 páginas para ser mais exato. Mas é claro que nós não vamos falar sobre o documento inteiro. Vamos tentar nos concentrar naquelas partes que sejam de maior interesse para nós. Certo? Vamos aumentar aqui um pouco. E aqui podemos ver a palavra Taine, que significa secreto. Acordo entre o Comitê de Assuntos de Segurança do Estado do Conselho de Ministros da União Soviética e entre o Ministério da República Socialista da Tchecoslováquia sobre os resultados e continuação do alargamento de cooperação durante a coordenação das atividades de espionagem e contraespionagem, assim como a realização mútua de algumas das seguintes questões. E aqui nós temos o local, Praga, e aqui temos a data 26 a 30 de junho do ano de 1961. Podemos ver que essas negociações sobre colaboração duraram vários dias. Prosseguindo. Presentes. Vamos ver quem estava presente. Pela União Soviética, o Tovajish, ou seja, o camarada Chelepin, o Natchelnik. Natchelnik era uma espécie de um chefe de departamento. Saharovski, um outro Natchelnik, Grybanov, e um senhor aqui de sobrenome Pechehonov. Por parte da República Socialista da Tchecoslováquia, nós tínhamos o vice-premier do governo da Tchecoslováquia, o camarada Barak, o ministro dos Assuntos Interiores, Strougal, o vice-ministro dos Assuntos Interiores, Kudrna, um outro senhor de nome Clima, e outras pessoas. Bem, prosseguindo, agora eu vou ler esse fragmento aqui para vocês, começando deste ponto. Está bem? Ambas as partes declaram mutualmente que desde as negociações em Moscou, em junho de 1960, a colaboração vem se desenvolvendo satisfatoriamente entre o Comitê de Segurança Estatal do Conselho de Ministros da União Soviética e entre o Ministério dos Assuntos Interiores da República Socialista da Tchecoslováquia, no que diz respeito à linha de espionagem e contraespionagem e nas seguintes linhas. E tem ajudado a consolidar o trabalho dos serviços de inteligência dos nossos países na luta contra o inimigo em comum, USA e seus aliados. Prosseguindo. Sobre a linha de espionagem. Aqui nós temos um ponto mais para baixo. É o seguinte, vou ler esse fragmento aqui. introduzir agentes nos órgãos mexicanos, brasileiros e argentinos em outros países da América Latina que possuam ligação com os Estados Unidos ou com suas representações e embaixadas para descobrir a ação dos Estados Unidos nesses países. Prosseguindo, a gente tem alguma coisa aqui sobre o Vaticano, aqui sobre o Conselho Mundial da Igreja, e aqui nós temos um outro ponto que diz o seguinte, além disso, é necessário concentrar nossas ações de nossas inteligências para realizar as seguintes missões. E agora vamos ler essa parte. Descobrir imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados em relação aos países da América Latina, África, Oriente Médio, etc. E aqui nós temos essa parte. Reforçar as ações direcionadas a reforçar e defender a Revolução Cubana, dando-lhe apoio através da organização de movimentos em defesa da Revolução Cubana nos países da América Latina e em outros países, usando os meios disponíveis, Continuar a organização de manifestações de ativistas importantes, Manifestações públicas, Publicar artigos, Distribuir panfletos, etc. Vou repetir essa última parte. Esse último parágrafo aqui, vou repetir. Reforçar e defender a Revolução Cubana, dando-lhe apoio através da organização de movimentos em defesa da Revolução Cubana nos países da América Latina e em outros países, usando os meios disponíveis, Continuar, aqui a palavra continuar, ou seja, entender uma coisa que já estava sendo feita, Continuar a organização de manifestações de ativistas importantes, Manifestações públicas, Publicar artigos, Distribuir panfletos, etc. Prosseguindo, vamos agora ler esse fragmento. Ambos serviços de inteligência de nossos países Efetuarão operações ativas com o objetivo de garantir ativistas progressistas Fora dos partidos comunistas, Nos países da África, América Latina, Ásia, Que possuem condições para, em determinado momento, Assumir o controle de movimentos de liberação nacional Vamos ler novamente esse fragmento aqui Ambos serviços de inteligência de nossos países Bom, agora aqui, esse pedaço. Reforçar a tendência neutral entre os políticos e ativistas da vida pública Nos países da América Latina, África, Oriente Médio, etc. E quebrar ou anular a influência de importantes políticos e ativistas pro-americanos nestes países Aumentar, alargar os movimentos anti-americanos na Guatemala, Panamá e em outros países da América Latina Bom, prosseguindo, vamos aqui ler a partir desse ponto, vamos ler esta parte Está bem? Vamos lá Realizar atividade com o objetivo de descobrir Panamericanismo, Doutrina Monroy, Nos países da América Latina, que possuem essa organização em forma política E reforçar uma tendência para substituir o Panamericanismo pelo Latinoamericanismo, que surgiu ultimamente Para o objetivo de organizar operação mútua com o objetivo de usar o Instituto Morazon em Buenos Aires Onde a inteligência tcheca possui possibilidades aguenturalna, ou seja, possibilidade de redes de agentes Bom, então fica aí uma dica para aquele pessoal que gosta de história, gosta de pesquisar Fazer uma pesquisa sobre o papel desse Instituto Morazon na época Quem sabe descobrem alguma coisa interessante Vamos repetir novamente Realizar atividade com o objetivo de descobrir Panamericanismo, Doutrina Monroy, nos países da América Latina Que possui essa organização em forma política E reforçar uma tendência para substituir o Panamericanismo pelo Latinoamericanismo, que surgiu ultimamente Para o objetivo de organizar a operação mútua, com o objetivo de usar o Instituto Morazon em Buenos Aires Onde a inteligência tcheca possui possibilidade de rede de agentes E aproveitar também a rede de agentes da inteligência tcheca, nesses países Onde o Comitê dos Assuntos de Segurança Estatal, ou seja, a KGB Não possuir residentura, ou seja, não possuir rede de agentes residentes Bom, então a gente entende que a STB tcheca possuía rede de agentes Onde a KGB possuía uma rede insuficiente Prosseguindo aqui, nós temos outros assuntos OTAN Congo Angola Indonésia E muita, muita informação aqui nesse documento, não só da América Latina, mas de várias partes Então, lendo a partir desse ponto O Comitê de Assuntos de Segurança da União Soviética, de sua parte, passa ao Ministério do Interior Ou seja, para a parte tcheca Ajuda no fornecimento de materiais de informação, em base aos quais será realizada a documentação E envio de ilegais para os países capitalistas contra os quais a Tcheca Eslováquia trabalha Em caso de necessidade, ajuda técnica na preparação de documentos para esses ilegais Ou seja, ilegais, estamos falando aqui de agentes, de espiões Nesse documento, podemos encontrar até detalhes interessantes Como esse, por exemplo A inteligência soviética, para facilitar o trabalho da inteligência tcheca Garante que sobrenomes serão escritos no alfabeto latino Para que os tchecos e eslovacos não tenham nenhum tipo de problema Então, até esse tipo de detalhe a gente pode encontrar nesse documento Bom pessoal, então é isso Esse primeiro documento aqui, vocês podem ver Que tem muita informação, para quem gosta de pesquisar História, para quem gosta de pesquisar esse tipo de documentos Nós não lemos o documento inteiro, só lemos algumas partes Quem quiser pesquisar o documento inteiro, é só baixar da página tcheca Bom, e aí, encontrar alguém que compreenda o idioma tcheco Ou tentar quebrar um galho com a ajuda do Google Tradutor Sempre pode ter pelo menos uma ideia do que se trata Então é isso